Oh, furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Oh, furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, gostaria a ser amada. Oh, furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Oh, furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Sua ausência até me desnordeia, você me incendeia, quando está perto de mim. Oh, furinha, eu estou tão triste, meu coração insiste, vou te amar até o fim. Oh, furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Oh, furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltaria a ser amada. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 TREMENDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, é só você voltar Se você quer amor, amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor É só você voltar Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Saudade do teu amor Vontade de te beijar Bate bem mais forte em meu coração Desejo de te abraçar Receber o teu calor E me sentir nas estrelas Gostou de te namorar Me entrego, meu corpo é seu Aí tudo pode acontecer Ai, ai, ai É beijar a tua boca Meu bem que me deixa louca Eu adoro te esquecer Que saudade de você Amor, amor De sentir o teu prazer Amor, amor Coisa linda que eu adoro Distante, eu sofro e choro Na falta do teu amor Eu não vivo sem você Amor, amor Sem sentir o teu prazer Amor, amor Tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso Gostoso e carinhoso Na hora do nosso amor Saudade do teu amor Saudade do teu amor Vontade de te beijar Bate bem mais forte Bate bem mais forte Em meu coração Desejo de te abraçar Receber o teu calor E me sentir nas estrelas Gostoso é te namorar Me entrego, meu corpo é seu Aí tudo pode acontecer Ai, ai É beijar a tua boca Meu bem que me deixa louca Eu adoro te esquecer Que saudade de você Amor, amor De sentir o teu prazer Amor, amor Coisa linda que eu adoro Distante, eu sofro e choro Na falta do teu amor Eu não vivo sem você Amor, amor Sem sentir o teu prazer Amor, amor Tudo é maravilhoso Gostoso e carinhoso Na hora do nosso amor Ba-da-ba-da-ba Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, Tite? 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 Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, Tite? Onde andará você? Será que você não tem dó de mim? Tite? 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 Como eu gostaria, meu vizinho, Tite? 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 Tite! Tite? comigo eu largo tudo porque só quero ficar contigo em cada hora em cada sonho você comigo eu largo tudo porque só quero ficar contigo nos filmes que eu tento ver nos livros que eu tento ler você sempre é o personagem principal que tem um beijo no final é você na hora em que eu vou descansar eu tenho que te imaginar pra poder dormir a solidão faz bem pra nós no meio do silêncio escuto a sua voz porque a história do nosso amor é verdadeira porque eu te amo e vou te amar a vida inteira em cada hora em cada sonho você comigo eu largo tudo porque só quero ficar contigo em cada hora em cada sonho você comigo eu largo tudo porque só quero ficar contigo em cada hora em cada sonho você comigo eu largo tudo porque só quero ficar contigo ser sua namorada ai quem me dera na tristeza por um fim ai quem me dera me casar contigo ai quem me dera ter você só para mim ai quem me dera ser sua namorada ai quem me dera na tristeza por um fim ai quem me dera me casar contigo ai quem me dera ter você só para mim ai quem me dera ter você pra toda a vida foi o que eu sempre quis só você é o meu querido pode me fazer feliz eu sou capaz de tudo pra ficar com seu amor até revirar o mundo pra curar a minha dor ser sua namorada ai quem me dera na tristeza por um fim ai quem me dera me casar contigo ai quem me dera ter você só para mim ai quem me dera ser sua namorada ser sua namorada ai quem me dera na tristeza por um fim ai quem me dera me casar contigo ai quem me dera ter você só para mim ai quem me dera se eu fosse um passarinho tendo atas pra voar sairia a procura antes de você chegar a saudade é tão imensa que eu ainda sinto o gosto do beijo de despedida que você me deu no rosto ser sua namorada ai quem me dera na tristeza por um fim ai quem me dera me casar contigo ai quem me dera ter você só para mim ai quem me dera ser sua namorada ai quem me dera na tristeza por um fim ai quem me dera me casar contigo ai quem me dera ter você só para mim ai quem me dera Ser sua namorada Ai quem me dera Na tristeza por um fim Ai quem me dera Me casar contigo Ai quem me dera Sinto tristeza Sinto saudade Porque estou longe Do meu amor Naquele dia Da despedida Jurei não te esquecer E jamais te esqueci Te amo, te amo Você repetia E eu me afastando Queria morrer Te amo, te amo Te amo Em sonhos Te vejo Contigo distante Não posso viver Sinto alegria Imaginando Que me faça feliz Que me faça feliz Te amo, te amo Você repetia E eu me afastando Queria morrer Queria morrer E eu me afastando E eu me afastando Queria morrer Te amo, te amo Te amo, te amo Olha a formiguinha aí meus amores Ai que conselhinha no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão E eu fiquei assim Ai que conselhinha no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão E eu fiquei assim Perder alguém é ruim e dói demais O coração treme e bate sem parar Uma formiguinha está dentro do meu ser Fez uma casinha e se escondeu para morar Ai que conselhinha no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão E eu fiquei assim Ai que conselhinha no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Meu coração tá que nem um formiguinha O dia inteiro O dia inteiro é aquele ebuliço Eu já nem sei Eu já nem sei Eu já nem sei dessa vida o que faço Parece até que nem um formiguinha Parece até que me fizeram Parece até que me fizeram Parece até que me fizeram Um desfixo Ai que conselhinha no meu coração Ai que conselhinha no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Ai que conselhinha no meu coração Foi por amor e paixão Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Ai que conselhinha no meu coração Foi por amor e paixão Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Ai que conselhinha no meu coração Ai que conselhinha no meu coração Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite tristeza vem Meu bem Meu bem recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante soluça e chora Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembrei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Chorei também Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando e acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também No cantinho lá da sala O silêncio fala na separação Quando a tristeza invade A casa não cabe tanta solidão Sou o resto de um tudo E alguém por nada derrubou no chão Parece que estou sentindo Aquele trem partiu Aquele trem partiu do meu coração 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 Só me resta nesse instante Sobre aquela estante o retrato seu E naquele trem partiu do meu coração E naquela escrivaninha Aquele trem partiu do meu coração E naquele trem partiu do meu coração Aquele trem partiu do meu coração Adeus, eu fiquei ali chorando e o trem apitando, ui ui, adeus. Adeus, eu fiquei ali chorando e o trem apitando, ui. Momento de amor, se vai, se vai, se vai pra bem longe, eu vou lamentar, chorando de amor. Minha doce loucura, como esquecer o meu da tua boca. Minha doce loucura, te esperarei, coisinha fofa. Se vai, se vai, se vai pra bem longe, me deixando lembrar, momento de amor. Se vai, se vai, se vai pra bem longe, eu vou lamentar, chorando de dor. Minha doce loucura, como esquecer o meu da tua boca. Minha doce loucura, te esperarei, coisinha fofa. Minha doce loucura, se vai, se vai, se vai pra bem longe, me deixando lembrar, momento de amor. Se vai, se vai, se vai pra bem longe, eu vou lamentar, chorando de dor. Minha doce loucura, vai me deixar, o que vou fazer? Minha doce loucura, sem teu olhar, como vou viver? Minha doce loucura, vou esquecer o meu da tua boca. Minha doce loucura, te esperarei, coisinha fofa. Minha doce loucura, minha doce loucura, vai me deixar, o que vou fazer? Minha doce loucura, sem teu olhar, como vou viver? Minha doce loucura, vou esquecer o meu da tua boca. Minha doce loucura, minha doce loucura, vai me deixar, o que vou fazer? Minha doce loucura, vai me deixar, o que vou fazer? Minha doce loucura, vai me deixar, o que vou fazer? Eu vou lamentar, chorando de dor. Se vai, se vai, se vai pra bem longe, deixando lembrar momentos de amor. Se vai, se vai, se vai pra bem longe, eu vou lamentar. Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Essa dor que não tem pena chega quando bem quer É uma corda no pescoço, é um poço que não dá pé Corta feito uma navalha, é feito presa de cão Enlouquece e me atrapalha, eu fico sem direção Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Já não sei mais o que faço, é grande a minha dor Me procure e não me acho longe do seu amor Meu coração tá doente, não deixa ele parar Dá um jeito minha vida, volta pro seu lugar Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Eita dor bandida Essa dor que não tem pena chega quando bem quer É uma corda no pescoço, é uma corda no pescoço, é um poço que não dá pé Corta feito uma navalha, é feito presa de cão Enlouquece e me atrapalha, eu fico sem direção Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida, vem, não demore não Essa dor bandida, vem, não demore não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida, vem, não demore não Vai, não sentirei saudade Procure a felicidade com outro alguém Que eu sigo o meu caminho Um dia um amor sincero encontrei também Não pense que sou amante ou prisioneira do seu amor Só me fez em gratidão No meu coração, só deixou a dor Mesmo te amando tanto Não há perdão, pode ir embora Só nos resta a despedida Sai da minha vida Agora Não há perdão, pode ir embora Não há perdão, pode ir embora Não há perdão, pode ir embora Não pense que sou amante Ou prisioneira do seu amor Só me fez ingratidão No meu coração Só deixou a dor Mesmo te amando tanto Não há perdão Pode ir embora Só nos resta a despedida Sai da minha vida agora Só nos resta a despedida Sai da minha vida agora Não judia não, meu bem Não mereço isso Você me ama e depois diz Que é sem compromisso Não judia não, meu bem Não mereço isso Você me ama e depois diz Que é sem compromisso Que é sem compromisso Não judia não, meu bem Não mereço isso Você me ama e depois diz Você me ama e depois diz Você me ama e depois diz Que é sem compromisso Não judia não, meu bem Não mereço isso Você me ama e depois diz Que é sem compromisso Esse papo não tem cabimento Esse amor só de movimento Não aceita não, meu bem Não aceita se não dá E depois diz Que é sem compromisso Não judia não, meu bem Não mereço isso Você me ama e depois diz Que é sem compromisso Não aceita não, meu bem 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 Eu me entreguei ao amor E hoje é minha verdade Nunca ou um livro encontrei Minha felicidade E nesse amor fiz meu ninho igual um passarinho Fugi da prisão E hoje eu posso gritar nunca mais solidão Que pretensão foi a sua pensar que eu nunca me libertaria Da escravidão dos seus braços Que enquanto quisesse me acolventaria Mas um amor logo veio e tomou seu lugar no meu coração E hoje eu posso gritar nunca mais solidão Chega de tanto correr nesta vida agitada De me perder por caminhos que vão dar em nada Colecionar desenganos, viver de ilusão E alimentar com mentiras o meu coração Eu me entreguei a um amor que hoje é minha verdade Num bom livro encontrei minha felicidade E nesse amor fiz meu ninho igual um passarinho Fugi da prisão E hoje eu posso gritar nunca mais solidão Chega de tanto correr nesta vida agitada De me perder por caminhos que vão dar em nada Colecionar desenganos, viver de ilusão E alimentar comigo Quando estou sozinha você chega Mesmo sem pedir você me abraça Adivinha o que eu quero e me beija E toda insegurança logo passa Na hora do medo Você me protege Na hora da briga você me defende Se tento viver só pra mim Não consigo Se estou mal comigo Você me entende Na hora do beijo Sinto sua boca Como se fosse a minha Me deixando louca E nesse carinho Nem sei o que faço Se não me dou inteira Falta um pedaço Na hora da cama Também é assim É sempre o começo E nunca o fim E você aprendi E sendo meu homem Se alimenta de mim Na hora da cama Também é assim É sempre o começo E nunca o fim E você aprendi A matar Minha fome E sendo meu homem Se alimenta de mim Na hora do beijo Sinto sua boca Como se fosse a minha Me deixando louca E nesse carinho E nesse carinho Nem sei O que faço Se não me dou inteira Falta um pedaço Na hora da cama Também é assim É sempre o começo E nunca o fim Em você aprendi A matar Minha fome E sendo meu homem E sendo meu homem Também é assim É sempre o começo E nunca o fim Em você aprendi A matar Minha fome E sendo meu homem Se alimenta de mim O teu sorriso Chama por mim agora Pra você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sinto Nos sonhos Que você Me deseja E ninguém Amor 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 A esperança renasce Quando vejo você Jamais pensei que o amor me deixa assim Quero te conquistar Ainda vou conseguir Sei que vou Amor, 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 amor O teu sorriso chama amor Vim agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sinto nos sonhos que você me deseja E me quer Amor, 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 amor O teu sorriso chama amor Vim agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu fui no baile numa fazenda Tava animado, tava bom Som de guitarras maravilhosas Tinha também acordeon Lindos mochartes, lindas prendas Misturo de dança e paixão Encantada eu fiquei Com tamanha animação Encantada eu fiquei Com tamanha animação Dançando comigo Chega mais, chega mais De novo Vem cá, vem cá, vem cá Outra vez No embalo quente de um moreno Deixei meu corpo balançar Sob uma lua de olhos sereno Foi lindo e doce me apaixonar Vim pra cidade com o moreno Quando o dia clareou Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Bailando Chega mais, chega mais, chega mais No embalo quente de um moreno Deixei meu corpo balançar Sob uma lua de olhar sereno Foi lindo e doce me apaixonar Vim pra cidade com o moreno Quando o dia clareou Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda que encontrei meu grande amor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti